Namastê, almas queridas, gratidão incondicional pela existência. Será que vivemos numa simulação, numa virtualidade, como se fosse uma simulação virtual em que nada disto é verdade, nada disto é real e não existe realidade? E estamos dentro de uma ilusão e isso se chama uma simulação. Fique dentro. Tem vários filmes, tem vários cientistas. E cada vez mais eles chegam mais perto em afirmar que vivemos dentro de uma simulação. Mas se olharmos pelo lado espiritual, aberto, não fechado dentro de uma religião, tem vezes que nós experienciamos isso. Que parece mesmo uma simulação e que nada disto é real. Agora, a minha própria experiência já me mostrou várias vezes que isto aqui não é real. Como? Então, eu já tive uma experiência em que eu consegui ver à minha frente, naquilo que eu estava vendo, num piscar de olhos. Eu vi... Você sabe quando você muda de canal ou quando o canal tem um ruído de imagem e faz... Eu vi isso à minha frente. Como se tivesse sido um glitch no Matrix. Que é... Como eles chamaram no filme Matrix. E é assim que se chama em inglês. Quando tem um erro no sistema. Ou quando os gráficos deram um erro ou qualquer coisa. Eu já experienciei isso. E... Quando a gente sonha... Também é exatamente uma simulação. Você pensa que está... Que vai morrer e tudo. E quando vai acontecer... Você acorda. Você desperta. E tem um filme. Não sei se vocês já viram. Insepia. Que é do Leonardo DiCaprio. Acho que é assim que se chama em português. Em inglês chama-se Inception. Então... Não é Incepção. Incepia. Qualquer coisa assim. Incepia ou Incepção. Não sei. Não tenho certeza. E esse filme é muito longo. Mas ele é muito bom. E eu... Ele já tinha saído há um tempo. Mas só agora que eu fui vê-lo. E... Me pôs a pensar. Porque... Parece mesmo... Claro. O filme exagera um pouco em algumas coisas. Porque... No filme mostra que eles conseguem entrar dentro do... Do mesmo sonho. Então quer dizer. Se unem todos. Para entrar num sonho só. Então cada um está fazendo uma função. Num sonho daquela pessoa. E acho que isso aí é... É... Não impossível. Mas é muito difícil. Porque... Você tem que interagir. Quer dizer. Todos têm que entrar no mesmo sonho proporcionado. E está sendo montado por cada um. Dentro desse sonho. É muito complicado. Isso aí é... Quase impossível. Porque cada um está expreciando a sua vida. Em todos um. Mas ao mesmo tempo você está expreciando individualizado. Agora. Se você entrar no sonho daquela pessoa. Não quer dizer que o seu sonho. Está sendo daquela pessoa. Você está sonhando aquilo. Junto com aquela pessoa. E essa pessoa está sonhando uma outra coisa. Agora. Como é que você vai interagir todos. Naquele sonho. Ainda para mais. Cada um está a ter uma função dentro desse sonho. É muito... Mas o filme é bom para... Para mostrar aqui. Imaginem se isto fosse... Tudo um sonho. Agora. Vamos supor. Se tudo isto aqui é um sonho. Isso quer dizer que... Nós só despertarmos. Só despertamos. Quando saímos do sonho. Só que o que deixa a pensar também é... O fato de... Por exemplo. Nós até falámos. Porra. Estava a dormir meu. Eu por exemplo. Já estive a dormir antes. E agora estou desperto. Mas será que... Eu estou mesmo desperto? Ou a gente só desperta desse sonho. Quando chega a iluminação. É isso que eu estou chegando a conclusão. Porque... Claro que isto aqui não... Não é uma simulação virtual. Em que... Está alguém... Jogando. Nós. Ou assim. Não. Não é assim. É. O que eu... Sinto. É que... Nós estamos dentro... De um jogo. Em que a única... Função do jogo é amor. Dentro desse amor. Vem... Ódio. Que é o contrário de amor. E tudo que é proporcionado do amor. Então por exemplo. Alegria. Felicidade. Gentileza. Simpatia. Tranquilidade. Paz. Então tudo isso é derivado do amor. Mas o ódio também. Só que ele é o contrário. Então dentro do ódio tem o que? Ciúmes. Medo. Culpa. E tudo isso. Então. O jogo é esse. O jogo é o Yin Yang. Aqui. Nessa terceira dimensão. Terceira. E quarta dimensão. E na quinta dimensão. Não há jogo nenhum. A quinta dimensão. É a realidade. Porque é a realidade. Porque eu sinto que por exemplo. Nós. Estamos aqui jogando um jogo. Somos nós mesmos. Dentro de um sonho. E nós não estamos dentro de uma cadeira. Assim sentados. E a experienciar tudo isso. Não. Eu acho que nós estamos. A nossa alma já está na fonte. Todos estamos na fonte. E como todos um. E. Nós estamos dentro de uma luz. Em que essa luz. Nós estamos dormindo. E nesse dormir. A gente está experimentando agora mesmo essa vida. E não só essa vida. Outras vidas ao mesmo tempo. Mas a gente não está. Conscientes sobre isso. Não estamos. Sensibilizados. Suficientemente. Para. Saber que estamos em várias vidas. Mas às vezes a gente consegue. Porquê? Quando você tem por exemplo. Quando você tem um. Déjà vu. Que eu também. Eu sempre tive muitos. Déjà vu. Já tive premonições. Então quando a gente tem isso. Eu acho que quando a gente tem um glitch. A gente consegue saber. O antes que está. Noutra vida. Então a gente já consegue saber. Uma parte multidimensional nossa. E. O que eu sinto. É que por exemplo. Nós. Estamos todos a dormir. E. Ganha. O jogo. Não é o caso de ganhar sobre os outros. Mas é o caso de ganhar. O propósito do jogo. Que é. Despertar para a iluminação. Quando a gente desperta para a iluminação. A gente sai do sonho. E a gente passa a viver a realidade. Da vida. Porque eu acredito que existe uma realidade. Essa realidade. É a realidade absoluta. E não a realidade de cada um. A criar. Porque. Essa realidade que cada um está criando. É ainda a ilusão. Agora vou explicar tudo porquê. Essa realidade. É a única realidade que existe. Que é a espiritualidade. Onde existe a nossa alma. A nossa alma. Quinta dimensão. Para si. Então. Na fonte. Essa é a única realidade. Porque essa realidade. Você não consegue mudar. Ela já é. Porque a nossa alma. Não precisa de mudar nada. Porque ela já é. Então. Nós passamos a viver a realidade. Quando a gente se emerge. Emerge. Esqueci. Se funde. Com a alma. Aí passa a viver a realidade. Então. Eu por exemplo. Ainda estou a dormir. Agora. Aqueles. Como eu. Estive antes. Estava tapado. Do que era a vida. Assim mesmo. E eu acho que ainda estava. A dormir. Então. Quer dizer. Que agora eu estou. Na primeira fase do sonho. Quando a gente vai dormir. A gente vai para a segunda fase do sonho. E quando a gente está mesmo. A dormir. A dormir. Durante a vida. Que não sabe de nada. Não sabe a verdade. Não sei. E está vivendo. A mentira e tudo mais. A gente está no terceiro sonho. Então. Quer dizer que. Eu acredito que a gente está no. A gente pode. A aumentar cada vez mais. As camadas de sonho. Então. Tem gente que está mesmo. Profundo. A dormir. A dormir. Que teve tantas vidas. Sem despertar. Tantas reencarnações. Em que. Não. Não. Se conectou. A fontes. Não despertou. Então. Ficou mais a dormir. Então. Cada vida que passa. Vai ficando mais profundo. E para despertar. Fica muito mais difícil. Então. Existem camadas. E camadas. E camadas de sonho. Então. Pessoas que estão. Cada vez mais. Então. A gente. Parece que está despertando de sonhos. Até chegar. A realidade absoluta. Que é a iluminação. Então. É isso. Que eu estou. Já sentindo. Que é. E agora. O porquê. De acreditar. Que isto aqui. É uma ilusão. Isto aqui é um jogo. Se você. Viver a vida. Como. Isto aqui é um jogo. Claro. Te levando sempre. O amor. Em primeiro lugar. Porque não é. Quer dizer. Que isto vai ser um jogo. Você pode matar todo mundo. Não é assim. Você segue. Vamos. Vamos. Chamar. De lei. Do amor. Mas vamos chamar. Amor. Que é o que tudo existe. A energia mais pura que é. Você leva. O jogo. Como amor. Você dá amor. Você recebe amor. E assim o jogo. E. Nesse jogo. Se você. Fizer o jogo. Como. Um jogo. Como isto aqui. É uma simulação. Você vai. Você vai. Começar. A saber. Que tudo é possível. Porque um jogo. Tudo é possível fazer. E. Assim. Você vai chegar. A conclusão. Em que. É possível manifestar. Qualquer coisa do nada. Porque isto aqui é um jogo. Não é realidade. A realidade. Para nós. É aquela coisa. Em que. Ah. Não posso fazer isto. Não posso fazer aquilo. Porque. Já estou acordado. Porque olha. Eu tive um sonho. Esses dias. Em que eu estava voando. E o meu irmão. Estava correndo ao lado. Então ele. Parece que não sabia voar. E a gente estava correndo. De qualquer coisa. E. Quando eu acordei. Mal eu acordei. Eu acordei. Porque. A gente já tirou-se a água. Ou qualquer coisa. E eu acordei. E eu pensava. Que ainda estava no sonho. E eu acordei. Como. Ah. Vou voar outra vez. Estou aqui. Outra vez. E ia para voar. Eu. Já acordei. Quer dizer. Que o facto. De a gente estar. A saber. Que acordarmos. Já estamos a acreditar. Que estamos na realidade. Então isso não é possível voar. Mas se você levar a vida. Como uma simulação. Quem diz a você. Que daqui a um ponto. Daqui a um momento. Você pode mesmo. Começar a voar. Ou fazer coisas assim. Não estou a dizer para você. Se atirar de um prédio. Ou qualquer coisa. Não. Mas eu estou falando mesmo. Do fundo do coração. Porque. Se isto aqui. É tudo uma simulação. Nós estamos aqui. Matando-nos. Matando-nos. Uns aos outros. Não sei para quê. Para nada. Para nada. Porque isto aqui. É só uma simulação. Então nada é verdade. Só a única coisa. Que é verdade. É o despertar. Da alma. Que é o amor. Se você não está. Fazendo nada disso. Então. É só uma simulação. Não é preciso. Se matar o próximo. Para. Chegar onde você quer chegar. Porque você vai chegar lá mesmo. Não é mesmo. Basta. Você deixar. Se levar. Pelo poder da alma. E. Aceitar isto. Como uma ilusão. Uma simulação. Aí isso quer dizer. Que. Por isso. Que não é possível. Fazer mal a Deus. Não é possível. Fazer mal a natureza. Não é possível. Fazer mal a nada. Porque na verdade. Ninguém está destruindo a natureza. A natureza vai estar sempre no seu lugar. Porque. Não é. Essa natureza. Que você está. Pensando. Que existe. A verdadeira natureza. Ela é. Espiritual. E é essa a realidade absoluta. A daqui. Parece que está sendo destruída. Mas não está. Porque isto aqui. Só uma simulação. Então não está. E como pertence a Deus. Então. Está sempre. No ponto mais alto. Não há. Essa coisa de fazer mal. Porque uma vez que você des perto. Você vai ver que está tudo no lugar. Está tudo no. Está tudo. Ninguém desmontou nada. Ninguém. Destruiu nada. Está tudo igual. Está tudo equalizado. Sempre. E. E é isso que eu queria deixar para vocês. Porque às vezes a gente leva isto muito a sério. Ah. Tem que ir trabalhar. Tem que eu não sei o que. Mas você vai ver. O que é que você está fazendo da vida. Será que você está. Experienciando. A sua vida. Na verdade. Ou você só está. Gastando as suas energias. Com a ilusão. Desta simulação. Que. Não está levando você lá nenhum. E. O maior poder. Do ser humano. É o amor. E. Se isto aqui é uma simulação. O amor. É para tirar você. Da simulação. Porque. Que que adianta você viver uma simulação. Sem saber. O que que é verdade absoluta. Porque uma vez que você sabe. O que que é verdade absoluta. Você pode jogar o jogo. Como deve ser jogado. E se você levar isto muito a sério. Você não está sabendo. Como jogar o jogo. E essa é a verdade. Que eu quero passar para vocês. Porque. Não estou dizendo para vocês acreditar. Vocês acreditam no que quiseram. E não é um. Um facto de acreditar. Porque acreditar. O que que é acreditar. Se for como diz. No filme de matrix. Que. Ele diz. Isto aqui não é real. Isto aqui que ele está vendo. Que é as cadeiras. E a televisão. Que eles estavam naquele espaço branco. Dentro do programa. E ali. O morpheus diz assim. O que que é real para você. Se real para você. É. Tudo o que você toca. Sente. Se. Hum. Cheira. Hum. Hum. Tem o paladar. E vê. Então. São simplesmente sinais. Que são interpretados. Pelo seu cérebro. E. E fica assim no ar. Quer dizer. Se for só interpretações pelo nosso cérebro. Mesmo. Uma simulação. Um jogo. Você está sendo. Você está sentindo coisas. Você está. Se o jogo. For tão perfeito. Como este aqui. Então pode, ainda assim, ser uma simulação, porque está usando os seus sentidos. Isso não quer dizer que seja verdade, só por causa de você estar sentindo alguma coisa. Agora, quando você sente o amor, o amor não pode ser manipulado como um jogo. O amor é aquilo que faz você sair da simulação. E você sente isso. Quando você sente uma coisa muito forte, você sabe que já está experienciando algo que é divino, que não é desta simulação. Você sente algo que já vem de fora, que vem de dentro, mas que é fora desta simulação. E então, quando você desperta, quando você atinge a iluminação, você se torna um com o amor. Você se torna um ser divino de amor. E é por isso que você sai dessa simulação e você passa a viver a realidade absoluta. E aí, os sonhos, as viagens, as trais e tudo mais, passam a ser um só. Por isso que emerge. Então isso quer dizer que existe uma fusão e que você já não sabe mesmo se está sonhando, se está realidade. Por isso que se torna a realidade absoluta. Porque você não tem limite. A gente entende a realidade como limite. Mas, na verdade, a realidade absoluta é ilimitada. Logo, a sua iluminação vai tornar você num ser ilimitado. E é isso que vai fazer você viver a realidade absoluta. Está aí a mensagem. Foi aí que eu cheguei. Por isso que eu comecei a vida. Outra coisa que eu vou passar para vocês é... Eu só faço vídeos quando eu sinto pela alma. Por quê? Porque eu não invento vídeos. Eu não chego ali e falo esta porra. Não. Eu sinto. Tipo um flash. É isto o vídeo. Então eu me torno sempre o mais possível mais perto com a alma. E não pela mente. Pelo ego. Por exemplo, tem que fazer vídeos todos os dias para ganhar mais dinheiro. Não. Não é um facto. Eu só faço vídeos se eu sentir que tenho que fazer um vídeo. E é por isso que eu não me meto todos os dias. Senão eu estava me metendo sempre todos os dias. Mas mesmo que eu me meta todos os dias, eu vou estar usando a minha alma. Que é a minha alma me fala o que eu devo falar no vídeo que é o mais propício, mais chegado à verdade absoluta do amor. Porque eu não vou ficar aqui inventando o conteúdo como muita gente faz. Por isso que eu não me meto todos os dias. Eu não faço vídeos de qualquer coisa. Eu espero, aguardo a criação, a manifestação do conteúdo do vídeo. Para que você aumente a sua vibração para chegar mais perto do seu objetivo. Só isso. Por isso que eu não me meto assim. E mesmo que eu me meto todos os dias, eu vou estar me metendo com a alma. E não pensando em outras coisas e tudo mais. Não. Eu aguardo sempre o maior sentimento. A maior vibração. E então está aí a mensagem. A realidade absoluta é ilimitada. Enquanto que você não estiver vivendo uma vida sem limites. Aí você ainda está vivendo a simulação. Como eu. Eu ainda estou vivendo a simulação. Quem está mais preso. Mais limitado ainda. Dentro de leis e não sei o que. Está mais simulado ainda. Está mais virtual ainda. E então quanto mais a gente se liberta. Por exemplo até do karma. Porque o karma é uma prisão. Uma prisão da simulação. É para fazer você acreditar que você está dentro de uma prisão simulada. Tem leis e você não pode sair fora. É assim. Você dá leva porrada. Não é assim. Não é assim. Isso aí é uma simulação. Se você sair fora da simulação. Não vai existir karma. Não vai existir leis de atração. Não vai existir nada. Porque você simplesmente é. É essa a realidade absoluta. Então não fique dentro de caixinhas, prisões, televisão. Tudo o que faz você meter dentro de uma caixa e deixar você preso sem usar os seus extrasentidos. Para despertar você. Então tudo o que faz prender você. Você faça atenção. Porque isso só vai meter você mais dentro e mais dentro, mais profundo dentro de uma caixa em que você nunca mais vai sair. Então se liberte das caixinhas. Das prisõezinhas. De leis. De tradições. De culturas. Se liberte de tudo isso. Você veio para ser livre e não para se aprisionar dentro da prisão, do aprisionamento, de mais outra prisão e por aí fora. Nunca mais acaba. Jesus veio para libertar nós para a verdade absoluta. Se você diz que não existe verdade absoluta, então o que é que Jesus veio aqui fazer? O que é que Buda veio aqui fazer? O que é que todos esses mestres veio aqui fazer? Não veio fazer nada então. Bem, e só brincar com a gente então? Não. Eles vieram para despertar a gente para a verdade absoluta. Então fique atento. Fique ciente. Que a realidade que você está vivendo agora não é a realidade de jeito nenhum. Mas sim a realidade que você vai despertar quando atingir a iluminação. Essa sim é a realidade absoluta. E eu já vos passei. E eu já me estou preparando para essa realidade absoluta. Que é a iluminação. A única maneira que eu vejo mais prático, simples, nesse meio ambiente em que vivemos agora, 2017, com tudo o que existe, toda a implicação, todas as leis e tudo contra a gente, a forma mais eficaz que eu vejo é a caverna. Agora, você pode rir e tudo mais, eu não quero saber mesmo. E eu até estou pensando se eu vou continuar respondendo os comentários, porque cada vez está aumentando mais o número de comentários, porque o canal está subindo. Mas eu também tenho os outros canais, eu também tenho o canal da música em inglês. Então eu recebo mais de 200 comentários por dia, mínimo. E não me dá tempo para ler tudo. E ainda para mais, tem tanto comentário negativo. Tem comentário até que me manda matar. Me manda suicidar e me manda tirar o vídeo fora. E, assim, se eu deixasse, eu já estava morto. E eu me canso a isso um pouco. Eu sei que tenho que aguentar e tudo mais, mas me canso um pouco por dentro. Então eu, assim, às vezes até penso... Olha, eu podia até cancelar os comentários. Tipo, cada vídeo que eu fizesse, não deixava ter comentários. Aí eu queria ver a vossa reação. Só que, claro, tem muita gente que merece sim ser comentado e tudo. Ser compartilhado, porque vocês estão ali me apoiando e tudo mais. Agora, não é justo uns pagarem pelos outros, claro. Só que a decisão fica sempre a minha. Porque sou eu que abri o canal. Então essa decisão é minha. Mas, mesmo assim, eu não me sinto bem. Cancelar alguma coisa ou mudar alguma coisa em termos de considerar todo mundo o mesmo pacote de energia. Não. Cada um está a gerar uma energia diferente no seu estado de consciência. Agora, por causa de uns, os outros pagam. Eu não acho isso justo. Mas, só para que vocês tenham consciência que isto aqui não é fácil. Se você pensa que abrir um canal do YouTube é fácil e subir e ganhar dinheiro e tudo mais, não é nada fácil. E quanto mais você é espiritual. Porque quando você é espiritual, as pessoas acusam você como se fosse Jesus Cristo. E eu estou sendo só eu. E estou desejando o melhor, porque não existe melhor nem pior. Só existe o que é a alta vibração. Eu só desejo passar a alta vibração. Eu não estou aqui convertendo ninguém. Só estou passando a mensagem para vocês. E depois a gente ainda leva, é como se estivesse levando com pedras no nosso coração. Só que eu já deixei uma coisa bem clara. E continuo a deixar para mim mesmo e para todos vocês. E eu me sinto um pouco como Jesus Cristo. Então eu vim aqui, não para sofrer, mas se eu tiver que sofrer para despertar esse mundo, para a revolução da alta vibração da consciência, da realidade absoluta, e emergir com a alma, então que me crucifiquem. Porque eu vou continuar. Não há ninguém que me vai parar isso. E eu não quero saber se me apadrejam ou tudo, se me mandam matar, se me prendem, eu vou continuar. E isso eu deixo bem claro. Podeis fazer o que quiser. Podeis me chamar filho da puta. Podeis me chamar de merda. Podeis me chamar vai te foder. Podeis me chamar o que vocês quiser. E eu vou continuar amando vocês, aceitando vocês, e vou continuar perdoando vocês para sempre. Na minha vida. E na nossa vida, como todos um. Então, o único caminho que eu vejo para despertar a pessoa, a iluminação, para viver a realidade absoluta de uma vez por todas, é a caverna. Não necessariamente ir para uma caverna no meio do mato, sem nada, mas um retiro, em que é uma casinha, pequena, que tem as condições mínimas. Você fica fechado lá dentro. Tem aeração, você pode respirar, tudo mais. Você vai ficar 24 horas sobre 24 horas, no escuro. Aí você vai cancelar o mundo exterior. Eles vão dar três vezes por dia comida a você e bebida. Seguindo um menu, não sei como é que você vai escolher. E você não se precisa preocupar com nada. Tem banheiro lá dentro. Você pode tomar banho. Tem cama. E é como se você tirasse uma viagem para ir visitar a fonte, que é a sua própria fonte que está dentro de você. E cancelar o mundo exterior. Então você vai estar cancelando o mundo exterior e se autoencontrando pelo mundo interior. E é por isso que é possível chegar à iluminação por esse método da caverna. Não é o facto de ser uma caverna. Não é o facto de ser isto em particular. Não. É o facto de ser o cancelamento do mundo exterior para despertar o mundo interior. E é para viver a realidade absoluta. E é por isso que a alma vem ao de cima. E não ao de baixo. Você manda o mundo exterior para baixo e manda vir a alma ao de cima. E é por isso que é possível despertar desse jeito. E não sei em quanto tempo. Não me diga quanto tempo porque cada um vai ter o seu processo. Quanto mais tempo você esteve em várias vidas sem despertar, mais tempo você vai precisar. Mais coisas você vai precisar de passar. Porque você vai passar um processo em que você vai ter que recuperar, energizar e curar todas essas falhas dessas vidas anteriores que você teve em que você não despertou. então ficou acumulado. Então isso tudo vai ter que ser limpado, desintoxicado e tudo. E então pode ser mais rápido, pode ser mais lento. Até da minha parte eu estou imaginando ficar quase um mês. Ficar um mês. se ficar menos tempo aí eles vão devolver para mim aquele tempo que eu não fiquei. Mas o fato é que eu quero ficar à vontade e não, por exemplo, chegar e dizer olha, duas semanas e depois vierem-me bater à porta e eu ainda precisar mais de um tempo. quer dizer, assim eu deixo já eu já preparado para ficar um mês e aí se for mais rápido é mais rápido. Se for mais longo vou ter que repetir mais que uma vez então esse processo. Mas eu acho que não. Eu sinto que não preciso mais de um mês. então é isso almas. Está aí respondido se a gente vive numa simulação ou não e como sair fora como olhar para o mundo de uma forma diferente e como saber se existe mesmo uma realidade ou não e como experienciar ela tudo. Está tudo respondido. Meu nome é Ivar Tur este é o Altev nós somos todos juntos Namastê gratidão incondicional pela existência.